Ei, piazada, agora fodeu, hein? Deixa chover! Meu Deus do céu, tô enxergando um palmo na frente do nariz. Viseiro aberto, se eu fechar viseiro aí que eu não enxergo bosta nenhuma mesmo. Não sei nem como é que essa câmera tá funcionando na chuva. Ei, papai, só faltava essa. Vamos que vamos, americano. Vamos que vamos, papai. O negócio é endurecer o queixo e ir embora, meu filho. Só falta 36 quilômetros agora. Graças a Deus. Puta que pariu, não aguento mais. Tá louco. Começa a expedição Caminho das Gerais. Friba caramba, 7h20 da manhã. Bora! Bom dia, americano. Bom dia, americana. Início da expedição Caminho das Gerais. É o sul, né, cara? Sul. Olha aí, cara. Aconteceu alguma coisa, hein? Eu estou num dia extremamente ruim, porque eu estou rouco pra caramba. Acho que eu peguei uma gripe, alguma coisa do gênero. E aí, o que acontece? Cara, não é Covid. Fiz teste de Covid. Se fosse teste de Covid, eu não ia nem viajar. Deu negativo, graças a Deus. Então, peguei um resfriado aí. Sei lá. Alguma coisa, essas gripes malucas aí. E estamos saindo aqui, cara. São 7h30 da manhã. Vai ser isso aí, ó. Vai ser um Terrorize até, sei lá onde, até Curitiba. 500km pra frente. Tá frio aqui no sul, né, cara? Então, a situação é essa. É neblina. E... Cara, a moto tá fazendo uns barulhos estranhos, cara. Não sei que diabo é isso. Na saída, eu tentei descobrir o que era. Essa semana não consegui. Não sei se é por conta do pneu ali, que tá um pouco maior. Mas ele já gastou o paralama. Então, eu não quis nem trocar. Tá dando uns... Cara, eu não sei o que é. Definitivamente. Pensei que era freio traseiro. Troquei a pastilha de freio. Não era. Tenho que me jogar no corredor aqui, que eu seja exato. Eu não consigo passar mais, se não ficar parado aí, pesado. Bom, daqui a pouco a gente fala mais, hein. Vambora. Aproveitar que eu ando aqui. Ah, andou, vambora. Vamos pra frente. Deixa eu tentar cortar esse fluxo aqui. Pô, minha viseira já tá manchada na saída. Não é possível, papai. Já vou... Ah, tá embaçando, cara. Ih, que beleza. Deixar ela um pouquinho aberta aqui. Aí sim, meu pai. Viseira embaçada, neblina, condição inóspita, né? Mas vamos tentar chegar no tempo adequado. Acabou que eu esqueci de ligar meu Waze aqui. Mas depois eu ligo, não dá nada. Aproveitar com esses energúmes aí no meio. Pra lá um pouquinho, né, viado? Consegue se posicionar melhor na pista aí? Pra ajudar a irmandade? Ah, beleza. O corredorzinho tá matando a pau, hein, papai? Coisa linda, hein? Escutar a noticiazinha no rádio aqui. Se é que a galera da bike já tá mil por hora, hein? Vamos pra frente. Depois nós voltamos, hein? Vamos lá, piazada. Aqui são 10 quilômetros de buraco, cara. Essa região aqui é entre Ponte Serrada e o Trevo de Irani. E tá-se totalmente... Olha aqui, tem que escolher. Onde que passa. Esse trechinho aqui ainda tá bom. Mas vai piorar. Vai ficar feio o negócio. Ah, o som de legião urbana. O descobrimento do Brasil. Vamos cortando o Estadão do Paraná aqui, cara. Tudo em obra. Ó, pra até baixar aqui pra não tomar strike do YouTube, né? Apesar que tô falando em cima da música, mas de boa. O cara tava usando uma luva... Tem uma luva mais grossa que essa. Inclusive é uma luva da Harley Davidson. Eu ganhei de presente uma vez. Que eu não compraria nunca. Acho caro pra caramba. Enfim. Ganhei de presente. Não veio ao caso por quê e tal. Ganhei de presente, tá? Mas veio de fora do Brasil. A pessoa trouxe de fora. Enfim. Só que essa luva é o seguinte, cara. Ela tem um pano por dentro, cara. E ela... Porra, ela umidifica. Igual vindo a neblina ali o tempo todo. E aí ela perde. Ela perde... Perde não. Ela gruda no dedo e sai o forro de dentro. Você não consegue colocar mais. Enquanto a luva não seca. Ou seja, você põe uma vez, você não consegue tirar ela mais. Cara, o que que tá acontecendo aqui, velho? Esse caminhãozinho. Vamos cortar esse treco aí. Dá pra cortar não? Pelo acostamento. Ou não dá? Acho que dá, né? Deu. Já foi, meu pai. Vambora. Meteu o pé. Tá fechada a pista só pra nós. Tá fechada pra reformas. Ô, americano. Estamos nos aproximando aqui de União da Vitória. Divisa com Porto União. E falta, na real, 29 quilômetros. Mas tô conseguindo mais esperar pra ir no banheiro, papai. Vou ter que parar. E vou falar um negócio pra vocês. Fez frio pra caralho, papai. Fica se dá boa aqui. Deu. Frio pra caralho, papai. Vocês não tem noção. Agora deu amenizado. Mas passei um bocado ali, malandro. E a tosse não me larga, cara. Tô mal. Puta que pariu, mano. Eu acho que a viagem mais... Terrenca que eu já fiz na minha vida é essa em termos de... Saúde, né? Que eu peguei essa gripe aí, mano. E vou falar de novo, tá? Não é covid que eu fiz o teste. Deu negativo. Se fosse covid eu não viajaria. Peguei um resfriado, uma gripe, sei lá. E tosse, 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 tosse. E é isso. É que foda. Nariz escorrendo. Já mistura com rinite. Morte expedição. Doença. Ai, eu preciso mijar. Onde é que eu vou parar? Não tem lugar pra parar, papai. Eu não quero parar em nenhum poço, que só vai demorar. Eu quero parar no poço lá em Porto Neão. Que eu quero comer um espetinho de frango. Tradicional. Com queijo dentro. Se tiver, né? Da última vez não tinha. Mas tinha uma coxinha boa. Eu curti. Uma coxinha de costela. Já viram? Coisa boa, papai. Ah, vamos lá. Vamos tentar chegar. Se eu parar pra mijar, vai demorar mais ainda. Pra frente. Frio. É, piazada. Problema que nós estamos querendo mijar, mas tá difícil, hein? Puta que pariu. Estamos chegando em Porto Neão aqui. Falta. Tosse, desgraçada. Desculpa. Pegar uma pista lateral aqui. Agora vamos pegar Porto Neão. Aqui é a União da Vitória, né? Na frente ali é Porto Neão já. Aqui é Paraná. Aí volta a ser Santa Catarina. Essa região. Que isso pode passar qualquer época do ano. Que vai estar chovendo e nublado. Tem que fazer. Só que hoje tá pior. Porque hoje tá cagado de frio também. Aí vamos lá. Tomar um café. Vamos... Além de tomar um café, vamos mijar, né? Porque tá foda, mano. Vim ter parado antes. Agora já vou entrar dentro da cidade. Aqui não tem mais... Tem que chegar lá no posto. Que dá uns 4 quilômetros, eu acho. 7 quilômetros. Ai, beleza, hein? Se bobear, vai ter um capoeira de mata aqui. Eu vou parar, velho. Eu já não tô aguentando mais. Mas também tem que ter acostamento, né, pai? Se não tiver acostamento aí, que dá pra parar ali. Tô com tanta vontade de mijar, que não tô conseguindo nem passar devagar. Olhando os lugares. Passando rápido. Bom, enfim, é isso. Vamos parar no posto. Acho que dá pra ir mais 7 quilômetros, não é possível também. Não, do lado de lá tá cheio de lugar pra parar. O lado de cá não tem. Não vou atravessar a pista. Ali é o porto de areia também. De Porto União. Aí, deve ser por isso. Bora lá. Daqui a pouco a gente volta. Americano, aproveitar que nós estamos chegando em Porto União aqui e vou contar pra vocês essa história de como que eu saí de Minas Gerais e quando, né? Na realidade, já tem um tempinho, né, que eu não moro na casa do... Aliás, tem muitos anos que eu não moro na casa da minha mãe, né? Meu pai faleceu em 2004, então já são 16, 18 anos, né? E eu saí de casa, na realidade, no ano 2000 e... 2005, cara. Fui morar em Viçosa, Minas Gerais. Saí de Coronel Fabriciano, né? Porque ali é uma região só, né? Vocês vão ver lá. Nós temos ali 3 cidades. 3 municípios. Um é maior que o município de Patinga. Nós temos 2 outros menores. Porém, todos eles conurbados, né? Não tem separação geográfica mais. As cidades já se encontraram há muitos anos, né? Não tem separação quase nenhuma. Que é Coronel Fabriciano, no meio ali, Timóteo, né? Formando o Vale do Aço. E por que é o Vale do Aço? Porque, primeiro, porque é um vale, né? É cercado de montanhas. Fica no leste de Minas Gerais. E o Vale do Aço porque nós temos 2 produtoras de aço, né? Lá na região, que são principalmente responsáveis pelo desenvolvimento da região metropolitana do Vale do Aço, né? Que é a Uzi Minas, que foi uma empresa estatal. Depois foi privatizada e adquirida por um grupo japonês. E nós temos a Acesita. Não sei nem se tem esse nome mais. Acho que virou a Selomital. Que também era uma empresa estatal e foi privatizada também há alguns anos atrás. A Uzi Minas produz o aço bruto. Que é esses bobinos de aço que a gente vê nas carretas aí. Que é usado para construção... Várias finalidades, né? Mas também para construção de automóvel. Né? Fabricação de automóvel. E nós temos o aço inoxidável. Que seria o aço inox. Que é produzido ali pela Sesita. Tem outras coisas também, tá? E de certa forma a região cresceu em torno dessas duas grandes empresas aí. Nós temos também a Cenibra. Que é uma empresa de produção de papel e celulose. Que produz papel através do eucalipto, né? Então é uma região que foi muito devastada. Na década de 50 pra cá. Tá? Mas é legal, cara. Olha, tá chovendo, cara. Olha como é que tá lagado os trecos aqui. Caralho, mano. Ah, o lago ali passou pra cá. Acho que tinha um corrigozinho ali. Ele voltou. Bom, enfim. É isso. E aí eu saí de lá em 2005, acho. Cinco, é. Depois de Viçosa eu fui pra Floripa em 2012. E depois só fui em Chapecó só fui parar em 2014. Foi no ano da Copa do Mundo. No Brasil. 2014? É, foi em 2014, cara. Teve uma Copa em 2014, outra em 2018 e agora em 2022. É isso aí. Mas depois eu conto essa história melhor aí. Deixa eu concentrar minha urina aqui, senão eu vou mejar na calça. Fala, meu. Beleza? Cara, completa aí pra nós, por favor. Vou tirar aqui. Comum, comum. Deixa eu virar aqui. Só apertar esse botãozinho que ele abre. Isso. Aí a tampinha tá aí. Não tem chave, não. Só dá uma olhadinha pra não entornar, viu? Que ele costuma não travar a bomba. Cara, que frio da porra. Tá louco. Tá frio, né? Tá. Tá frio. Tá frio. Tá frio. Obrigado.